Este disco aqui, do selo Epic, é original de Michael Jackson. Don't Stop Till Get An Oak. Ou seja, não pare até você conseguir o suficiente. Este disco aqui, quando foi lançado em 79, é a mesma música, tanto no lado A quanto no lado B. Mas tem pequenas diferenças. Vamos colocar aqui primeiro, no lado A. Que tem ele falando no início. Agora, trocando para o lado B, ele vai apenas iniciar gritando, dando aquele gritinho. Continuando no lado B aqui, o final dele é assim. Ele canta durante um bom período da música. Agora, o refrão. Don't Stop Till Get An Oak. E, o lado A, é apenas este. Corta um bom pedaço deste refrão. É cortado, né? Bom, vamos colocar aqui, neste lado A, onde ele fala. A música original é bem mais completa, né? Extraída deste disco, Off The Wall. Primeiro LP, solo, depois de adulto. E essa música desse disco é profética. Michael Jackson não parou, continuou, fez depois do Thriller, Bad, e aquelas transformações todas. E parou aqui. Por isso que eu falo, a gente não sabe o dia de amanhã. Antes, os irmãos ficavam dançando junto com o Michael Jackson, o Michael Jackson aqui dentro de um caixão. Não importa se é de ouro, ou se é de aço, ou se é de prata, ou se é de latão, não importa. Infelizmente. Todos nascem, vivem e morrem neste mundo. Não importa se é de prata, ou se é de prata, ou se é de prata, ou se é de prata. Essa música é a música tema do Video Show. Vamos botar no outro lado. Um compacto simples, que saiu na época, em 79. Por isso que as pessoas não sabem. A gente não sabe do futuro. Michael Jackson não ia imaginar que 30 anos depois, estaria aqui. É triste. Mas é alegre também, porque quando saiu este disco aqui, a gente tocava ele todos os dias. Obrigado. 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 Obrigado.